Alô comunidade Louco pra ganhar o carnaval Maluco, pirado, doido por você Hoje a X9 vai enlouquecer Alucinado, fora do normal Louco pra ganhar o carnaval Lá vem, lá vem Zona Norte, aí, oi É o Juqueri tomando conta da cidade Meu paraíso, meu paraíso é diferente Louco e diferente Franco palco da insanidade Na mente o conflito é geral Inconsequente e delírio real Graças a Deus A fé não fez queimar a liberdade Dos grandes gênios da humanidade Que a história imortalizou Carca fogo na censura Carca fogo na censura Loucura Tem vampiro pra sugar Na veia Despirocado, pelado, é de perder a cabeça Imperador enlouquecendo a realeza Será que o personagem na ilusão do escritor Se assemelha à visão de um pintor O livro se abre, a arte revela Um sonhador Em sinfonia Em sinfonias imortais Eu vou ficar com certeza Maluco Maluco Gerando gentileza Aplausos Para os grandes mestres da folia Insanos Insanos Operários da alegria A delirar Nesta festa Acabou por lá Maluco Pirado Doido Por você Hoje a X9 vai enlouquecer Alucinado Fora do normal Louco Pra ganhar o carnaval Maluco Pirado Doido Por você Hoje a X9 vai enlouquecer Alucinado Fora do normal Louco Pra ganhar o carnaval Lá vem Lá vem Zona Norte Aí Oi Meu presidente Vamos juntos Meu paraíso é diferente Louco e que diferente Frango palco da insanidade Na mente O comprido é geral Inconsequente Delírio real Graças a Deus A perna foi sem mara Que metade Dos grandes gêmeos da humanidade Que a história imortalizou Taga fogo na censura Taga fogo na censura Tem vampiro pra sugar Na veia Despirocado pelado É de perder a cabeça Imperador Inocresenta a beleza Taga fogo na censura Loucura Tem vampiro pra sugar Na veia Despirocado pelado É de perder a cabeça Imperador Enlouquecendo a realeza Será Que o personagem Na ilusão do escritor Se assemelha A visão de um pintor O livro se abre A arte é dela O sonhador Em sinfonias e ruta Eu vou ficar com certeza Malouco Cheirando gentileza Aplausos Para os grandes mestres da fria Insanos Operários da alegria A delirar Nesta festa popular Maluco, pirado Doido por você Hoje a X9 vai enlouquecer Alucinado Fora do normal Louco pra ganhar o carnaval Maluco, pirado Doido por você Hoje a X9 vai enlouquecer Alucinado Fora do normal Louco pra ganhar o carnaval Lá vem Lá vem Só na norte Aí Hoje É o juqueri Tomando conta da cidade Meu paraíso é diferente Louco e referente Franco palco da insanidade Na mente o conflito é geral Inconsequente Delírio real Graças a Deus Graças a Deus Mas até não faz limar a liberdade Dos grandes gêmeos da humanidade Que a história imortal Não faz limar a liberdade Mas até não faz limar a liberdade